Eu me lembro da época onde eu jogava Minecraft, eu tinha acho que 12 anos e eu fazia vídeos sobre mods onde você podia montar em dragão, no ender dragon e várias outras coisas. Foi uma época bem divertida da minha vida e eu tenho ótimas memórias. Porém depois de um tempo eu acredito que Minecraft deixou de ser relevante e começou a ganhar uma má fama e é bem fácil de você não gostar de Minecraft até hoje. Porém eu voltei a jogar Minecraft e eu posso dizer para vocês que eu sinto saudades desse jogo e eu queria falar para vocês sobre um fenômeno novo e bem estranho que anda acontecendo que é o fato sobre que Minecraft está voltando a ser relevante, Minecraft está voltando a ser popular. É muito fácil de você perceber isso. É só você olhar nos canais de Minecraft mais populares, na Social Blade você vai ver um crescimento muito grande nos views e nos inscritos dessa galera. Isso não é coincidência, tem realmente alguma coisa acontecendo com Minecraft que está fazendo players entrarem novamente nessa onda. Eu mesmo comprei a minha nova cópia de Minecraft, a minha primeira cópia original de Minecraft e eu vou estar fazendo vídeos sobre esse jogo a partir de agora aqui nesse canal. Então é, sejam bem-vindos. O seu coração está rindo com a cabeça. Eu não sei se nós vamos perder. Vamos lá. Antes de realmente começar a falar um pouco sobre as razões pela qual eu acho que esse jogo está voltando a ser relevante A gente tem que falar sobre as razões pela qual esse jogo deixou de ser relevante E um dos primeiros pontos que eu acho que fez Minecraft deixar de ser popular é uma das coisas que eu já falei Minecraft foi uma trend, ele foi uma coisa relevante E quando você pesquisa sobre essas curvas de relevância, você vê que elas crescem, que elas ficam insanas Ficam a ponto de ser insuportável, que nem Fortnite foi pra gente um tempo atrás E do nada elas estouram, que nem uma bolha, né? E deixam de ser aquela coisa, as pessoas param de falar, param de ser relevante pra nossa cultura As pessoas param de fazer memes e assim vai indo Digamos que isso meio que começou a acontecer com Minecraft, ok? Bom, digamos que você é uma pessoa que joga Minecraft nessa época Quando você está jogando, você tem sua própria comunidade, você tem seus amigos, você assiste seus vídeos Mas lentamente os youtubers que você gosta param de fazer vídeo 100% de Minecraft Todo dia de Minecraft e começam a fazer outras coisas E você já começa a ganhar interesse em outras coisas Junto com isso, seus amigos param de jogar Minecraft Então, alguns dos seus amigos vão pra outros jogos Ou vão seguir a vida deles E assim vai acontecendo E cada vez mais a comunidade vai se espremendo, vai ficando menor E as pessoas vão meio que perdendo essa linha de interesse Um dos fatores que também pode fazer com que você perca o interesse em um jogo É o famoso burnout Que é na realidade um termo extremamente utilizado no mundo profissional Porque é um problema seríssimo Onde que as pessoas se sentem cansadas do seu próprio trabalho Ou da coisa que eles amam E eles tem que tomar um tempo de férias Tanto que existe um debate grande sobre como que a gente deveria considerar isso Como talvez uma doença Ou como uma coisa que talvez até obrigasse as pessoas a tomar férias Bom, mas aqui a gente tá falando sobre um jogo E se você toma burnout de um jogo porque você tá jogando ele demais Você simplesmente para e joga outro jogo Uma das coisas que eu consigo dizer com certeza pra vocês É que Minecraft é um jogo onde que você faz as suas regras E se você quer quebrar as suas regras Você pode quebrar com muita facilidade E isso acaba quebrando com o equilíbrio do jogo Fazendo com que as coisas fiquem mais fáceis Ou talvez difíceis demais E essas duas coisas podem acabar te tirando do jogo Eu vou falar um pouco mais sobre isso em próximos vídeos Agora que já foi comentado sobre essas ações pela qual a galera deixou de gostar de Mine A gente vai realmente ir pra carne do vídeo Que é as ações pela qual Minecraft está voltando a ser relevante Bom, em primeiro lugar é realmente difícil dizer qual o fator que levou o Minecraft a voltar a ser relevante Mas um dos fatores que eu realmente acredito que fez o debate sobre o Minecraft voltar a acontecer Em primeiro lugar foi o Hytale Pra quem não sabe, os maiores servidores de Minecraft Tá prometendo fazer um jogo estilo Minecraft Só que com mais liberdade para modificações e tudo Onde você vai poder fazer seus próprios mini-jogos e a diária Que é basicamente o que a Hytale faz no Minecraft O fato de que um vídeo conseguiu alcançar mais de 20 milhões de visualizações em menos de uma semana Só anunciando um futuro jogo que seria um competidor para o Minecraft Fez muita pessoa voltar a ter Minecraft no inconsciente deles E isso já deu uma clicada sobre o jogo Mas o que eu acredito que realmente tornou o Minecraft relevante novamente Foi a nova atualização 1.14 Eu vou ser bem sincero com vocês Pra um veterano de Minecraft que jogava lá na época onde que nem existia a luz suave Onde que a luz era quadrada Muitas coisas mudaram pra mim Tem como você correr, tem como você colocar escudo na outra mão Qualquer outra coisa na outra mão Tem tanta coisa nova, bioma, personagens, NPCs Existem tantas coisas novas Que foram adicionadas no Minecraft Mas principalmente nessa nova última atualização Foi trazendo tantas coisas novas Que youtubers de Minecraft que haviam por um certo tempo saído do jogo Por conta de qualquer uma razão Voltaram a jogar e voltaram a fazer vídeos E isso talvez tenha sido um dos primeiros passos pra tornar Minecraft relevante novamente E foi mais ou menos nessa época que eu comecei a ver memes sobre o Minecraft novamente na minha feed E realmente eu acredito que sejam essas as razões principais Agora a gente pode entrar em uma razão pela qual eu meio que acredito que tenha trazido também um conforto maior pra galera Principalmente pra galera da minha idade Que é o fato de que Minecraft deixou de ter aquela comunidade Entre aspas, toxic A gente sabe que Minecraft foi um jogo imenso pra também um público, uma faixa etária mais nova E isso é completamente normal e é ok Tá ok Mas eu acredito que hoje em dia a fama ruim De Minecraft foi pra Fortnite E isso é uma coisa boa Porque eu acredito que tem muitas pessoas Inclusive eu conheço muitas pessoas que pararam de jogar Minecraft Porque a comunidade em volta dela tava ficando muito chata E isso é uma coisa que também altera muito o inconsciente das pessoas E pode fazer também com que elas se desliguem no jogo Então eu acredito que isso é uma razão pra você comemorar Hoje em dia o pessoal não tem mais tanto ódio pela comunidade de Mine E ela tá realmente um pouco mais madura E em todo esse tempo onde eu estava olhando por vídeos no YouTube Eu não consegui achar muito vídeo infantil de Minecraft O que eu achei bem estranho Mas eles certamente estão em algum lugar Eles só não estão sendo mostrados pra mim Eu não sei porquê Eu acho legal isso E eu tô feliz pro Minecraft voltar a ser um jogo relevante E quem sabe Vocês vão ver mais vídeos de mim por aí Bom, isso é tudo E até mais